Bom pessoal, agora continuando aqui o vídeo anterior, né, caso você não tenha assistido o vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui na descrição e também eu vou deixar na tela final, tá? Então a gente aprendeu a fazer aqui no Canva uma chamada pra ação pra você colocar antes, né, ou depois dos seus vídeos, ou antes e depois dos seus vídeos de futebol. Isso aí vai ajudar você já a ir monetizando o seu canal, né, ganhando dinheiro como afiliado. No caso eu utilizei o Personagens Chroma Key, né, são os nossos próprios, meu próprio produto aqui, meu e do Eduardo. Aí você pode utilizar qualquer, né, qualquer produto, você pode ir lá na Hotmart, na Monetizze, na Bright, seja onde for, escolher um produto, fazer uma chamadinha dessa daqui. E eu até aconselho que você faça isso com mais de um produto e aí você vai testando, tá? Então você tem um canal de futebol, você pode testar aí, por exemplo, o nosso pacote, que eu até já falei que quem quiser se afiliar, a afiliação tá aberta, vou deixar aqui mais uma vez o link pra você se afiliar. O vídeo que eu construí aqui pra vocês divulgar o nosso produto também, eu entrego pra vocês, só você me chamar no WhatsApp. Mas você pode fazer isso com vários produtos, tá? Então você pode pegar lá produtos de, sei lá, de exercício físico, produto de receita, né, de dieta pra emagrecer, algum tipo de coisa assim. Enfim, o produto você precisa ir testando. Faz uns 4, 5 desses daqui e vai, né, revezando, né, intercalando entre um vídeo e outro. Você vai colocando um produto ou outro até você acertar o produto que vai ser melhor pra vender no seu canal. Tá? Então, assiste o vídeo anterior, tá? Que tá aqui na descrição. Ou então na tela final, espera no final que eu vou colocar. Agora a gente vai pegar e vai subir esse vídeo aqui, nesse canal aqui, que é um canal do Bocajúnior que eu tenho. Que quem não conhece esse canal aqui, é um canal que eu falo sobre, é sobre uma série de vídeos que eu fiz, é uma playlist sobre como criar vídeos, né, pra canais internacionais, canais gringos, esse tipo. O link também tá aqui abaixo. Teve gente, pessoal, mais de uma pessoa que só de assistir essa playlist, sem comprar nenhum treinamento, nem comprar o nosso treinamento, conseguiu criar, tá, esse tipo de canal aqui, com times aí, equipes aí variadas, né, que às vezes estavam fora do radar, conseguiu monetizar e tá indo muito bem, tá, tem até depoimento aqui no canal. E agora a gente vai criar um vídeo, tá, com aquela chamada pra ação que a gente fez. Eu já criei um vídeozinho ali, pré-criei ali, pra não demorar muito, porque a intenção aqui é só mostrar como é que você vai utilizar aquela chamada pra ação, tá bom? Inclusive essa playlist aí que eu falei, né, sobre criar canais internacionais, tem a playlist aqui abaixo, tem acho que uns, eu não lembro agora, mas já deve ter de 6 a 10 vídeos ali dentro. Passo a passo, cara, pra você aprender como criar esses canais, né, vídeo pra canais internacionais. Mas enfim, agora vamos lá. Eu já separei aqui, ó, um personagem que a gente vai utilizar, uma chamada pra ação que a gente vai colocar no começo, um áudio, né, eu já gravei aqui antes, gravei na Azuri, tem vídeos aqui mostrando como gravar vídeo, é, áudio da Azuri, e também já deixei uns slides aqui com a notícia que eu peguei. A notícia é que o Tevis anunciou que tá largando o futebol de vez, vai se aposentar de vez, né, então ele fez um anúncio oficial, então a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai vir aqui, ó, no nosso download, esse aqui é um dos outros vídeos que eu fiz pra um outro canal, é, esse daqui, ó, tá, eu faço vídeo muito, isso aqui é da Shopee, tá vendo? Eu sempre falo, tem o meu canal que o pessoal conhece aqui também que eu faço vídeo pra Shopee. E aí tá aqui, ó, eu fiz aqui, ó, o vídeo de chamada pra ação, esse aqui é o nosso vídeo, e esse daqui é o nosso áudio, tá? E essa aqui é a capa que eu já fiz também. Mas enfim, vamos subir todos aqui. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai vir aqui, ó, colocar a nossa chamada pra ação aqui, em primeiro lugar aqui no, 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 no Cantazio, tá? Eu tô utilizando aqui o Cantazio, tá, gente? Então tá aqui, vai ficar assim, ó. Enfim, você já viu, isso aqui eu vou montar de novo pra gente não perder tempo. E agora eu vou pegar o nosso vídeo que eu já criei, que tá aqui, ó, o nosso vídeo. Ah, então ele vai vir aqui, aí vai entrar o vídeo, tá vendo? O que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou aumentar, porque eu acabei criando os slides um pouco pequenos. Deixa eu tirar isso aqui, que vocês não estão vendo, mas é o negócio do Cantazio aqui. Eu tô gravando, vou até colocar aqui pra baixo, só um minutinho. Então tá aqui, ó, vamos colocar aqui os slides, né? Esses aqui são os slides que eu peguei do Tabs, né? Que ele anunciou a sua aposentadoria. E aí a gente vai colocar agora aqui, ó, o áudio, tá? Aqui eu gravei o áudio separado. Onde que eu gravei esse áudio? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu gravei nessa extensão aqui, ó. Pera aí, ó. Speak, test, text, né? Ponto, e ó. Aí, quer dizer, né? Acho que de inteligência artificial, que é esse daqui, ó. Tá bom? Anota aí e já utiliza pra você aí, tá bom? É muito fácil, né? Eu já mostrei aqui como é que utiliza ela. Também tem vídeo aqui no canal. É só procurar aí que você vai achar. Tá? Então você pode gravar e baixar ele já em MP3. E aí eu corto aqui um pedacinho, ó, que ele ficou sem, tá vendo? Aqui no comecinho. E corto também aqui o final, ó. E aí a gente já tem aqui a nossa... Ó, o nosso áudio com entrevista à América TV. Tá? O que que acontece? É... Ele ficou menor, né? Então a gente pode vir aqui, ó, no próprio Camtasia. É bacana pra isso aqui, ó. Efeitos visuais. E aí eu utilizo essa daqui, ó. Velocidade do clipe. Então eu coloco aqui, ó. Faço assim, você consegue tanto diminuir, né? Como aumentar aqui o clipe, ó. Então agora aqui ele foi do tamanho, tá vendo? Do mesmo tamanho do áudio, tá? O áudio e o vídeo do mesmo tamanho. E agora a gente vai colocar um personagem. Esqueci de subir o personagem aqui. Eu tinha até separado ele. Mas ele tá aqui também na nossa área de download, Que eu deixei ele aqui, ó. É o personagem do Bocajúnior, tá? Lembrando que esse personagem aqui faz parte do nosso pacote de chroma aqui. O link do pacote tá aqui na descrição. Tanto pra você adquirir o pacote, Como pra você se afiliar, né? E divulgar o nosso produto aí como afiliado. Esse aqui é o produto que tá vendendo bem, né? Então você tem chances aí de fazer review, né? Mostrar no seu canal aí. Você vai ter bastante êxito, tá? Então eu vou separar aqui. Áudio e vídeo. Separar aqui. E aqui o nosso personagem tá aqui. Eu vou diminuir ele um pouquinho. Eu gosto de deixar ele um pouquinho menor. Não vai deixar ele muito grande aqui, ó. Não atrapalhar muito, tá? E aí eu vou vir agora aqui, ó. Em efeitos visuais. Remover uma cor. E aí eu venho aqui, ó. Pego aqui essa caneta e coloco aqui, ó. Então ele tira a cor verde. Eu dou uma arrumadinha aqui pra não ficar aquela sombra verde aqui, né? Só diminuir isso aqui. E aí tá. Já tá o nosso vídeo pronto, né? Aqui eu venho, vou copiar aqui, ó. E vou pular aqui porque ele não ficou do mesmo tamanho, tá vendo? Então ele não ficou do mesmo tamanho do vídeo. Eu só copio e colo aqui e ele continua depois no final. Tá certo? O que eu vou fazer também? Agora eu vou pegar isso aqui. Eu vou colocar no final também, ó. Copiar. E vou colocar aqui, ó. Também no final. A chamada pra ação. E aí tá. Tá vendo? Então a gente já tem nosso vídeo prontinho aqui. A gente pode também vir aqui. E acrescentar uma chamadinha pra ação aqui de inscreva-se. Pra dar um pouco mais, né? Pro nosso vídeo ficar um pouco mais interativo. Eu vou achar uma aqui. Pera aí. Ó. Já coloquei aqui, ó. Achei uma aqui, ó. Chamada de... É... Inscreva-se, né? Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai tirar aqui esse frango verde. Bom. A gente vem aqui novamente. Remover uma cor. E aí a gente vem aqui, ó. Clica aqui. Retira a cor aqui. Tira aqui um pouco desse contorno, né? Vou diminuir ele também. Colocar aqui desse lado aqui, ó. Bem no cantinho aqui. Tá vendo? Então agora que a gente já tem o nosso vídeo prontinho. O que que eu vou fazer agora que tá faltando? Eu vou colocar uma transição aqui. Vai ficar bem bacana aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Colocar essa daqui. Então tá aqui, ó. Agora você vai ver como é que ficou pronto o nosso vídeo já. Muito simples. Muito rápido. E esse tipo de vídeo aqui, né? Tem aula passo a passo dentro do nosso treinamento lá, né? Onde a gente entrega também os pacotes, tá? Tem não só esse pacote aqui do Boca Juniors, mas tem de vários times, outros times internacionais, né? Dentro do pacote que tem lá de futebol. E tem de vários nichos também, tá bom? Então aí, ó. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Então você pode fazer aqui, né? A gente colocou isso aqui, ó. Com 15 segundos, né? Quem assistiu outro vídeo viu. A gente fez a primeira parte com 10 segundos. E a segunda parte com 5. Ficou com 15, mas você pode diminuir. Você pode fazer do jeito que você quiser. Então vamos ver como é que ficou agora aí. Carlos Tevez anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol. Entrevista à América TV. Deixa eu só arrumar aqui o personagem que ele ficou aqui cortando um pedacinho. Ah, é assim mesmo, tá certo, vamos lá. Entrevista à América TV, o veterano de 38 anos, que não atuava desde quando decidiu deixar o Boca Juniors, em junho de 2021, revelou o motivo de sua decisão. Estou aposentado. Confirmado. Me perguntavam o tempo todo o motivo de parar de jogar. Até que eu disse, deixei de jogar porque perdi meu fã número 1. Então tá aqui, ó. Tá, eu vou... Vou adiantar um pouquinho aqui pra gente não perder muito tempo. ...pelo Corinthians, onde conquistou um campeonato brasileiro. Além disso, o atacante defendeu as cores do Manchester United e Manchester City. E aí no final tem a chamada pra ação de novo, tá? Você pode colocar sim ou não, tá? Tanto faz. Tá aqui, ó. O que a gente poderia ter colocado também era uma musiquinha, né? Um áudiozinho de fundo aqui, eu não coloquei. É o último açaí. Eu costumo colocar também uma musiquinha aqui, fica bem bacana, mas enfim, eu fiz aqui rápido, né? Pra gente poder subir lá logo, né? Pra o vídeo não ficar muito longo. Agora eu vou salvar já com o mesmo nome aqui, ó. Tá? O mesmo nome aqui do título, né? Eu costumo fazer assim, sempre coloca o mesmo nome do título. E aí que é só vir aqui, ó. Vou procurar um local pra salvar. Colocar com o tamanho. Vou procurar aqui, colocar na área de download mesmo. Vou colocar aqui, ó. E aí eu salvo aqui com o mesmo nome. Salvar. E aqui é só concluir. E assim que ele ficar pronto, a gente já vai subir lá no canal. Tá vendo que é bem rapidinho, tá? Então, dessa forma aqui, ó. Mesmo que você não consiga monetizar com AdSense, você vai já começar a vender como afiliado. E outra coisa, é muito bacana também, nesse primeiro começo e no final ali, essas chamadas pra ação, você pedir pro produtor mesmo fazer um vídeo com ele aparecendo, né? No caso, quem é nosso afiliado aí, pode pedir que eu faça aqui, na hora, do jeito que você quiser. Porque aí o seu vídeo, cara, vai ter uma pessoa aparecendo lá, tá? Então, esse negócio de monetização de YouTube, a gente sabe que tá bem, bem, é... Tá mais complexo agora pra monetizar, né? Tá tendo até uma polêmica, se monetiza, não monetiza, com áudio, né? Somente com áudio, somente com slide. É você pedindo pra pessoa fazer lá um vídeo aparecendo. Ou você mesmo aí, se você não tiver problema, faz um vídeo aí você mesmo aparecendo, divulgando um produto, falando sobre um produto, o All Afiliados, né? Que eu falo tá bastante do All. Você pode falar, olha, sabia que tem... Existe formas de você assistir, sei lá, a Champions League que acabou agora, mas, por exemplo, onde eu divulguei a NBA, consegui cadastro, olha, sabia que existe uma forma de você assistir a NBA? Só que com você aparecendo, porque quando o seu vídeo for para uma análise, né? Seu canal for pra análise lá de monetização, eles conseguem ver que é uma pessoa real que tá ali, tá? Tem pessoas reais ali, não é somente algo feito automaticamente, assim, né? Como é isso que eles dizem, né? Conteúdo repetitivo, tá? Vamos esperar ficar pronto aqui. E aí a gente já vai subir esse vídeo lá no canal, tá? Bom, então o nosso vídeo já ficou pronto. Foi rapidinho, dois minutinhos aqui, já ficou pronto. E aí agora a gente vai subir, tá? Esse vídeo. Presta bastante atenção que aquele canal lá, né? Do Boca Juniors, é um canal que eu fiz, né? Eu configurei ele pra ser tudo em espanhol, né? Mas o nosso texto aqui, foi um texto que eu peguei rápido aqui, eu não reescrevi esse texto aqui, tá? Ele tá em português, tá bom? Não foi eu que escrevi, eu peguei um texto na internet mesmo, eu peguei uns pedaços de algumas reportagens e coloquei aqui e eu não reescrevi, enfim. Só que eu vou te dar uma dica aqui, fica aqui até o final, que eu vou te dar uma dica aí de como que você faz pra esse texto aqui, mesmo que ele tá em português, pra ele aparecer em espanhol, por exemplo, quem estiver lá na Argentina e pesquisar sobre isso. Tá bom? Então, primeiro a gente vai copiar isso aqui tudo, ó. A gente vai copiar isso aqui tudo. E aí agora eu vou lá no canal, né? Vamos lá no canal, que é esse canal aqui. E a gente vai fazer o upload desse vídeo aqui, beleza? Primeiramente a gente vai vir aqui, ó. Se você nunca subiu um vídeo no canal, é assim. Tá, vem aqui. A gente salvou lá na nossa área de download. Tá aqui, ó. Carlos Teves, né? Já renomeamos ele aqui com o nome do título. Eu sempre faço assim. E aí eu vou colar aqui, ó. O texto que eu já tinha copiado lá, né? O texto com o título novamente, que é o nosso link de afiliado aqui embaixo, ó. O nosso link de afiliado. No caso aqui, esse link é meu mesmo, mas não é pra você ser o link de afiliado. Vamos subir esse vídeo aqui, ó. Eu já fiz uma capa aqui previamente, tá? Antes de... Eu fiz a capa antes pra gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Tá, ó. Nossa capa já tá aqui. O que o Teves vai parar de jogar futebol, não sei o aposentadoria dele, né? Aqui não tem nenhuma playlist pronta. Eu vou deixar assim mesmo. E aí eu vou colocar aqui, ó. Aqui tá aparecendo pra mim, pessoal, porque eu tenho essa extensão aqui instalada, tá? O vídeo aqui, tá? Mas caso você não tenha, tá? Eu tô fazendo aqui porque eu tô acostumado a fazer assim. Você pode vir aqui, ó, nesse rapid tags, tá? Então, ó, rapid tags. Aí você coloca aqui, assim, ó. Carlos Teves aposentadoria. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Carlos Teves, Carlos Teves Corinthians, Carlos Teves, Carlos Teves, Carlos Teves Corinthians. Carlos Teves, Carlos Teves, Carlos Teves, Carlos Teves. Eu não sei aposentadoria. Então, vou colocar isso aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, copiar e colar aqui, tá? Então, ele passou um pouquinho aqui. Eu posso esses dois aqui. Vamos tirar, tirar isso daqui. E aí, tá vendo? Ficou até bem ranqueado aqui, né? Bem ranqueado não. Bem avaliado, mas a gente não pode se apegar muito a isso aqui não, tá, pessoal? Porque senão você pode achar que isso aqui é uma ferramenta que tá te mostrando que o seu vídeo vai ranquear e não tem nada a ver, tá? E aí a gente vem aqui, ó. Mas fica aqui que eu vou te mostrar. Eu tô fazendo tudo em português. Você vai ver como é que depois isso aqui vai aparecer pras pessoas em espanhol. Ó, vou vir aqui numa tela final. Vou pegar qualquer vídeo aqui, né? Vou colocar aqui, ó. É melhor para o espectador mesmo, tá? Aí o próprio YouTube vai escolher aqui um vídeo pra pessoa assistir depois. Você pode também colocar aqui, ó. Uma tela, um card, né? Aquele que aparece em cima, assim, tá? Vou colocar qualquer um aqui, ó. Imagens exclusivas do Benedetto. E a gente vai salvar aqui. Próximo, próximo, certo? Público e vamos publicar. Beleza? Nosso vídeo tá publicado e ele vai começar a aparecer aí, tá? O que que eu faço também? Eu pego e colo o link, né? Nosso link aqui, ó. Nosso link aqui de afiliado, né? No meu caso é o link de produtor mesmo. Mas eu venho aqui e colo aqui, ó. No primeiro link também do comentário é bom a gente colocar, né? Deixa ele aí. Deixa ele carregar aqui. Eu tô gravando aqui, ele fica um pouco lento, hein? Aí, ó. Eu venho e coloco aqui, né? Nosso link de afiliado. Vamos ver se ele ranqueou por alguma palavra. Não aparece ainda, né? Mas daqui a pouco ele aparece aqui. Alguma coisa se ranqueou. E aí, como é que a gente faz pra isso aqui aparecer em castelhano? A gente vai vir aqui, ó. Em conteúdo. Ó. A gente vai vir aqui, ó. Nesse conteúdo, a gente vai aqui, ó. Vem em editar. E a gente vem aqui, ó. Em legenda. E aqui, ó. Adicionar idioma. Vamos clicar aqui, ó. Espanhol. Cadê? Espanhol, América Latina. E aqui, ó. Título e descrição. Tá vendo? A gente vai adicionar título e descrição em castelhano. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó. Copia aqui o título. Ó. Vamos copiar tudo mesmo? Vamos copiar tudo. Copia tudo. E a gente vai vir agora aqui, ó. Aqui, ó. Translate. Trans... Transcrever, né? Vou colocar aqui de português para espanhol. Vou colocar aqui. Ele vai traduzir. Tá? A gente vai vir aqui, ó. Vai copiar. Aí a gente vem aqui na transcrição e cola aqui, ó. Tá vendo? Tudo em castelhano. Né? E aqui, ó. A gente pega o título e põe aqui no título. Beleza? Então tá aqui, ó. Tudo, ó. Tudo em castelhano aqui, ó. Tudo em castelhano, né? Em espanhol. Para poder rankear lá na Argentina. Se alguém procurar, esse vídeo vai aparecer na Argentina também. Com o título e a descrição em espanhol. Tá aqui. Aí você pode fazer isso com vários que você quiser. Você pode colocar em inglês. Você pode colocar no idioma que você quiser. Tá bom? Isso aqui é uma dica que já tem vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso. Tá bom? Então tá aqui, ó. Nosso vídeo. Como é que ficou? Vamos assistir aqui. Enquanto isso, você já vai se inscrevendo aqui no canal. Deixa um comentário. O que você acha dessa estratégia aí. Tá? Vou baixar um pouco aqui. O que você achou dessa estratégia aí de você poder já faturar? Olha aí que legal ficou o nosso vídeo. Carlos Tevez anunciou oficialmente... Nosso personagem aqui fazendo a apresentação. Entrevista à América TV. O veterano de 38 anos. Que não atuava desde quando decidiu deixar o Boca Juniors. Em junho de... E aí lá no final, né? Vai ter também mais uma chamada para ação. Vendeu as cores do Manchester United e Manchester City. Beleza, pessoal? É isso aí, tá? Algumas pessoas me perguntaram como é que fazia essa daqui. Então, se você não assistiu, assiste o outro vídeo anterior a esse aqui. Como é que a gente fez essa chamada para ação aqui. Bem profissional, utilizando lá o campo. Você pode colocar uma narração. Eu coloquei só um áudio aqui, mas você pode fazer de várias formas, né? Caso você não queira aparecer. O ideal é até que você apareça. E agora a gente mostrou como é que você pode já monetizar um canal. No canal de notícia aí, né? Esses canais que às vezes não são aprovados, né? De repente seu canal pode não ser aprovado aí na monetização. Porque só tem uma imagem aqui. Eles falam de conteúdo repetitivo, essas coisas. Você pode aproveitar para vender como afiliado, tá? Um abraço. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Deixa seu comentário para ele virar um vídeo depois aqui também. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.